Rapaz! Oxi! Quando um falou do São João lá no nosso alope Eu fiquei nisso também Fui ver pra crer Não disse? Roma era tanto forró Que a noite pelejava pra não ter fim Comida era derruma Eu já tava me sentindo o rei da cocada preta Da canjica e da pormonha também Ixi! Aí lá faz tanto Chegou aquele carro pra invadir a cidade Mais enfeitado que burro de cigano Então no que? Nem nada! O povo voltou pra chover bala no seu lindo Aí eu já tava num pé E no outro quando eu vejo aquela aparição, menina A mulher mais formosa que eu já vi Foi! Ela ainda virou pra mim e disse Chega pra dançar, seu bonitão Bonitão? Bonitão! Bonitão já é muito mais do que você imagina É muito mais do que você imagina, menina Se acorda nesse forró É a cidade de Juminem É minha, é sua, é Mossoró Patrocínio Governo do Estado Realização Prefeitura de Mossoró Comprisca Meu Deus Obrigado.